Olá pessoal, o Tio Grun está na área e hoje eu vim para bater um papo com vocês, um papo que eu estou para ter com vocês há um tempão, a gente está fazendo um passo importante, um passo à frente, espero que seja o divisor de águas aí no canal, é na produção de conteúdo que a gente está tocando, mas a ideia é que nós estamos criando um financiamento coletivo contínuo, um catarse, para poder ajudar a nossa criação de conteúdo, ajudar na captação de recursos que vem de vocês, que estão querendo ajudar, que querem, que gostam do conteúdo no canal e querem dar aquela moral, aquela força. E aí você pode me perguntar por que eu estou fazendo esse financiamento coletivo, por que estamos dando esse passo, fazendo esse movimento, indo para o catarse, e aí eu acho que tem três motivos principais, três motivos maiores para a gente poder fazer. Em primeiro lugar, com certeza, é a questão da monetização da Twitch. A Twitch mudou um pouquinho a monetização que ela tinha, ela localizou o preço do sub, e isso para a galera que assiste é sensacional, eu acho que você tem a possibilidade de apoiar mais canais, fica muito mais barato para você apoiar o seu canal favorito. O problema é que para nós, criadores de conteúdo, complicou um pouquinho a situação, porque o nosso conteúdo, a nossa renda vem principalmente do Prime, a galera que tem o Amazon Prime ganha um subscriber de graça, então se você tem o Amazon Prime, você tem um subscriber de graça, você pode ir no seu streamer favorito e dar para ele essa inscrição, mas o que acontece é que essa inscrição também foi localizada, e aí como a maior renda, a maior fonte de renda dos streamers na Twitch aqui no Brasil é esse Prime, acabou que não vieram novas, mesmo com o preço mais baixo, não vieram muitas inscrições, e aí a gente acabou ficando no mesmo, diminuiu mais ou menos em 30%, em 30% quase, a grana que a gente recebia, então é uma mudança muito significativa. Outro problema é a questão do repasse, para você ter uma ideia, com R$8,00 do sub que você dá na Twitch, se você gastar os R$8,00, já fica R$50,00 a R$50,00, R$50,00 é para a Twitch, o que eu acho um absurdo, isso é parada que é de gigolô, então, enfim, mas a regra sempre foi essa, então a gente aceita. R$50,00 vai para a Twitch, R$50,00 fica para mim. Então, se você deu R$8,00, eu receberia R$4,00 do seu apoio, só que desses R$4,00 ainda tem 30% de imposto lá dos Estados Unidos, o Brasil não tem acordo com os Estados Unidos, essa questão de imposto, então, daqueles R$4,00 ainda fica mais 30% lá, então, você que está aí em casa, quer apoiar o canal, quer ajudar, você está doando R$8,00, está fazendo uma inscrição de R$8,00 e chega na minha mão aproximadamente R$2,75, a diferença é muito grande, é uma diferença absurda, e eu não tenho a cara de pau de ficar pedindo para a galera apoiar o canal, no sentido de que eu estou recebendo muito pouco desse apoio do dinheiro suado que está saindo da mão do nosso público. Aqui no Catarse, para você ter uma ideia, dos R$8,00 da assinatura básica, vem aproximadamente R$7,00 para mim, R$7,00 na minha mão, então, é uma diferença muito grande, e a gente bota isso aí como uma forma de tentar minimizar esse problema, que é essa mudança na captação do dinheiro que a gente recebe pelos subs da Twitch. O segundo motivo da gente estar criando essa monetização aqui, via Catarse, é para dar um passo à frente no canal. Eu ando muito incomodado com o tamanho do canal, a gente cresceu praticamente nada durante esses últimos anos, e eu quero dar um passo à frente, e para dar um passo à frente, tem que mudar a produção de conteúdo, tem que mudar um pouquinho, parte disso é por minha conta, de eu trazer assuntos novos, vídeos novos, mas, em outra parte, é uma questão de investimento, de repente, contratar um editor, fazer um vídeo mais produzido, poder trabalhar ali com aqueles shorts, com os cortes, enfim, é necessário uma criação de conteúdo um pouco diferente para eu poder levar, por exemplo, a palavra do RPG para mais pessoas, não tem jeito de eu levar a palavra do RPG para mais pessoas, não sendo crescendo o canal, e para crescer o canal, precisa dar esse passo à frente, precisa desse investimento, e o Catarse vai ajudar nisso daí. E, por último, eu quero iniciar a viabilização do sonho, de ter aquele RPG de mesa presencial, para a gente poder fazer um trabalho legal, num estúdio, com som legal, com som maneiro, com uma imagem boa, de boa qualidade, enfim, fazer um showzão na mesa, é um sonho que a gente carrega já há algum tempo, e eu quero dar esse pontapé, vamos ver como é que fica, o quanto a gente consegue arrecadar, o quanto a gente tem o apoio da comunidade, eu sei que tem muita gente que gostaria de ver algo assim, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa difícil de ser feita, então, joga aquele sonho, joga aquele sonho lá, e vamos ver o que acontece, para a gente ter um vislumbre do futuro. Para explicar um pouquinho sobre as metas, sobre os apoios que vocês podem fazer, eu coloquei o apoio básico, exatamente igual ao apoio da Twitch, R$8,00 por mês, você vai estar contribuindo, e, assim, ajuda muito, tá, galera? Ajuda demais, cada contribuição é muito, muito importante, com essa contribuição, você ganha direito a jogar a campanha do Clã do Machado, que é um RPG, é quase que um MMORPG de D&D, que a gente criou, com os subscribers, né, com os apoiadores, então, a gente tem aí mais de 100 pessoas jogando, já tivemos 30 mestres com a galera, é uma campanha Westmars, é um pouco diferente de uma campanha normal, que você está jogando com o mesmo grupo sempre, mas é uma parada muito legal, a gente vai junto criando o mundo, criando toda a história, e a galera se divertiu muito nesses dois últimos anos, que a gente fez nessa segunda temporada, estamos na segunda temporada, quem diria vem uma terceira, mas você ganha direito a jogar aí o Clã do Machado com a gente. A gente botou um apoio um pouco mais alto, de R$15,00, que é para a galera que tem um pouco mais de condição, e quer dar aquela moral um pouco maior, esse apoio de R$15,00 vai dar direito, além do Clã do Machado, a participar de alguns sorteios, eu tenho alguns livros para sortear, pode ser camiseta, livro de RPG, coisas assim, pode ser jogos, então, todo mês vai ter sorteio para a galera, que apoia com esse valor, e por último, eu coloquei um valor mais alto, para o pessoal que tem grana, e pode ajudar, e quer ajudar de maneira realmente mais forte, R$30,00, não é nada absurdo também, R$30,00, e nesse eu coloquei como recompensa, além de jogar o Clã do Machado e os sorteios, você ter, receber os assets do RPG, aquelas miniaturas, o tokenzinho, os tokenzinhos que eu uso, os mapas que eu uso, músicas que estão ali, que são royalties free, mas eu venho fazendo durante esses anos, a coletânea de músicas, então, esses assets, eu estaria disponibilizando, para essa galera, que tem esse apoio um pouco mais forte, além de, abrir uma comunicação, mais direta e reta, para a questão de pedida, de vídeo, a Gruntar faz um vídeo, sobre morte de personagens, o Gruntar faz um vídeo, de como iniciar uma campanha, esse tipo de coisa, dá para a gente bater esse papo, e eventualmente, a gente vai tocando, esses vídeos, aqui no canal, que é uma produção de conteúdo, que eu quero fazer, e essa monetização, esse apoio, que vocês estão dando no Catarse, vai ajudar, a gente a viabilizar isso, é isso galera, o vídeo é curtinho, é mais para dar essa ideia, eu quero fazer esse lançamento, estamos lançando agora, já em outubro, no final do mês, a gente já faz o primeiro sorteio, e eu venho aqui, pedir a sua ajuda, a sua contribuição, se você assiste o canal, se você curte as mesas de RPG, e você pode, fazer aí, a sua contribuição, a sua doação, vejo como uma doação, é quase pagar uma assinatura, e falar, bater no ombro, e falar, Gruntar, continua aí, o conteúdo está maneiro, a gente está te apoiando, e a gente consegue, vislumbrar um crescimento, para o futuro, então, o link vai estar aí embaixo, no vídeo, o Catarse, é uma ferramenta, uma plataforma, já muito conhecida, a galera usa ele, para fazer, esse tipo de apoio, então, fica aí, a abertura da campanha, oficialmente, Gruntar TV, no Catarse, para bancar, e ajudar, na produção de conteúdo, tanto na Twitch, quanto no YouTube, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, se você puder, espalhar a notícia, eu agradeço você muito, vou fazer, já virei blogueirinho, agora rapaz, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, essa parada toda, eu não sou muito de pedir isso, mas me falaram, que é muito importante, então, valeu galera, obrigado, vejo vocês online, e está lançada a campanha, eu agradeço de montão, já desde já, a galera que vai apoiar, que eu sei que vai apoiar, então, já fica aquele abraço, e o meu muito obrigado, até logo, valeu!